Será que vamos ver atletas russos e bielorussos nos Jogos Olímpicos de Paris? O Comitê Olímpico Internacional afirmou que não irá definir um quadro específico para tomar uma decisão, entretanto já começaram as qualificações para muitos desportes olímpicos. O Comitê Olímpico Internacional recomendou que os atletas russos e bielorussos que não apoiassem publicamente a guerra e que não estivessem associados ao exército fossem autorizados a participar exclusivamente em regime de neutralidade. Esta semana, o COI fez a tradicional distribuição dos convites para os Jogos aos Comitês Olímpicos Nacionais. 203 países foram convidados, mas a Rússia e a Bielorússia não estão entre eles. Os especialistas sugerem que a decisão será tomada o mais tarde possível e que mesmo os atletas elegíveis poderão não ter tempo para se qualificar. É uma decisão muito crítica e situação, e não é o único conflito no mundo. E também devemos não esquecer que muitos russos e bielorussos atletas não estão em favor com a guerra, então é muito difícil responder a questão de onde tirar a linha. Então, a IOC tenta encontrar um compromisso que suites todos. Obrigado por ir para ir a nostraating. Amém. Amém. Obrigado.